Você, pianista, tecladista, tem dúvida do que fazer quando está tocando com outros instrumentos? Fica aqui que a gente vai falar sobre isso agora! Olá, meu nome é Thiago Marconato, sou pianista e hoje eu queria falar sobre uma situação que deixa muito tecladista e muito pianista numa fria, que é quando a gente vai tocar num conjunto, numa banda, num grupo, enfim, com outros instrumentos. Quando a gente está tocando piano solo ou quando a gente está acompanhando um cantor ou outro instrumento solista, que não tem outros instrumentos fazendo acompanhamento junto, é uma delícia, pelo menos eu acho, o egoísmo da pessoa. Porque você pode se esbanjar ali tocando baixo, tocando ritmo, mexendo na dinâmica, tocando harmonia, que não tem problema nenhum. A sua única preocupação é em relação à melodia, principalmente se você está tocando com outro instrumentista ou um cantor ali para não dar choque. O problema é quando você precisa dividir esse acompanhamento com outros instrumentos. E é aí que muitos pianistas ficam em dúvida do que fazer, do que não fazer, principalmente porque pode dar briga entre dois instrumentos. Briga no sentido assim, de dois instrumentos, no caso você e mais um, estarem tocando a mesma coisa e talvez quase a mesma coisa e dar alguns choques ali, sabe? Não vai casar muito bem. E aí a gente fica numa situação meio incômoda, né? Sem saber o que fazer, você já deve ter passado por isso assim como eu. Uma coisa que eu penso e que funciona muito para mim é o que eu posso acrescentar fazendo o meu instrumento que acrescente aquela formação que eu tenho ali. Por exemplo, se você estiver tocando com um baixista. O baixista normalmente toca as notas graves ali, as fundamentais, ou dependendo do gênero de música, ele vai brincar um pouquinho com isso. Se você toda hora fica trabalhando ali na região grave do piano, isso pode ser um problema. Talvez você e o baixista toquem notas com intervalos próximos e como vocês dois estão numa região grave, não fica muito legal. O que a gente faz? Tira um pouquinho do grave, vai para a região médio aguda do piano. A gente não precisa se preocupar tanto com baixo. Se você fizer acordes invertidos ou o famoso rootless, que é você tocar os acordes sem baixo, não vai ter problema nenhum, você já vai se livrar de uma coisa que você não precisa fazer. E o baixista vai te amar. Outra situação, se você estiver tocando com um violão, ou uma guitarra, ou algum outro instrumento harmônico. A gente tem que tomar cuidado, porque talvez harmonia com harmonia não vai dar tanto problema. Mas, principalmente a região, pode ficar um pouquinho monótoma para quem está ouvindo. Se o violão está tocando ali, no que a gente chama aqui no piano, de uma região médio, se você ficar tocando acordes na mesma região, talvez não vai soar muito legal. A gente pode explorar, por exemplo, elementos mais agudos. A mesma estrutura harmônica, só que um pouquinho mais no agudo do piano. Outra coisa, se esse instrumento está tocando uma levada, você não precisa necessariamente fazer uma levada também. Mesmo em gêneros como samba, como choro, que a questão rítmica é muito marcante. Você não precisa. Talvez você tocar acordes mais longos, mais sustentados, fique interessante. Aí a gente pode pensar em duas camadas dentro dessa harmonia. Já tem o baixo tocando a fundamental, a baixaria ali do negócio. Você pode pensar em sobrepor essa camada da rítmica, da levada que o violão está fazendo, com essa outra camada de sustentação. Se você estiver no teclado, aí você pode experimentar diversos recursos, como um pad, por exemplo, casa muito bem e não tem esse perigo de brigar um instrumento com o outro. E por último, uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado é com contracantos, aquelas firulinhas, sabe? Que a gente preenche o espaço onde a melodia principal para um pouquinho e a gente vai lá e preenche. Pianista gosta muito de fazer isso, né? Pelo menos eu gosto. Pelo menos eu faço. Só que se você estiver tocando com outro instrumento, por exemplo, uma guitarra, que vai estar trabalhando mais elementos melódicos, ou um instrumento de sopro, um violino, enfim, depende do contexto. Se esteja também trabalhando esses contracantos, talvez pode dar um pouquinho de briga ali. O legal é vocês antecipadamente verem o momento em que cada um vai fazer alguma coisa, ou ali no momento mesmo, ao vivo, você ir percebendo as deixas que o outro instrumento dá e ir dialogando, de forma que um instrumento faça um contracanto e depois o outro instrumento faça de forma intercalada. Nunca os dois ao mesmo tempo, a não ser que seja um arranjo fixo. E você, tem outras dúvidas sobre como encaixar o piano teclado na banda? Comenta aqui embaixo, já aproveita e se inscreve no meu canal e até a próxima!